E aí irmão, bom dia, bom dia, bom dia não, boa noite, certo, falar pra você aqui irmão, o que que tá acontecendo aí mano, na ruazinha? Acontecendo o que, quem é tu? Pô mano, sou um humano aí, velho. Acontecendo o que na rua? Eu sou o que agora? Vigilante noturno? Ó a patutinha, dois moleque meu aí como, dando um rolezinho de robozão, tá ligado? Aí ontem, ontem nós teve um carrozinho com vocês aí, certo? Estourou um bagulhinho com vocês? E nosso chefe tinha falado pra Ketak e tinha falado com o de vocês, tá ligado? Eu queria saber se aconteceu alguma coisa com meus meninos aí mano. Eu acho que não mano, foi não é não mano. Então não? Já é, valeu aí mano, tamo junto. Foi? Deixa baixo pro que? Falei com o Tom já mano. Falei com o Tom, falou o que com o Tom? Resulta mais então, não esquece. Quer pegar mais? Já é, pô, não é pegar mais, valeu? Não mano, não, não, tá suave. Mano, esse cara tá ligando pra mim aqui perguntando de robozão mané. Como assim? Dois caras na robozão perguntando se a gente fez alguma coisa com eles. Ah, não, meteu louco, meteu louco. Ele não tá metendo nessa não né? Que que foi isso? Pois se ele lembra, não é fazer ele esquecer de novo, que vocês acham? Que que foi isso? Mano, se ele lembra, eu tinha que fazer ele esquecer de novo, pô, passa o número pra mim que eu vou levar. Que que foi isso, ô babó? Cara, eu tá, tá. Sei não, 056, 056 o número do cara. 056, 056, o cara tinha falado de robozão? Falei. Não foi nós não mano. Não, mas eu tô falando de agora aí, tu falou pra nós pegar mais mano. Porra, mas o que? Tu tá desafiando mano? Não mano, eu já tinha baixo. Pulo nesse time, eu furo todo mundo de bala, cara. Pulo nesse time, eu furo todo mundo de bala, cara, tô filha da p***. Mano, o maluco tá ligando aqui dizendo que vai fuzilar todo mundo de toda a gente aí, ouviu? Pô, deixa eu ver, pô, mas eu quero saber como que ele sabe que foi a gente que pegou a moto dele. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. O nome dele já abriu a marreta, tá? Não sei. O Batata? Sei lá quem é mano, 056, 056. Eu falei que troquei. O Batateira da Tó. Falei que troquei. Tchau, acabei de olhar, pô. Escuta, falei que troquei ideia com o Tom já, já resolvi a parada, tá ligado? Perguntou se foi a gente que pegou os dois dele, falei que não. E é isso, e o cara quer pegar na pista mesmo assim, ele fumou o que? Crack? Esse cara que ameaçou, foi o Tom? Não, 056, 056. Metafetamina. Ele usou meta. E é o Batata, esse moleque? Sei lá mano, não quero nem saber, eu vou dormir aí. O Batata, porra, tô falando a mais de meia hora. Passei pra vocês aí o que ele falou, entendeu? Fica de olho aberto aí família, se cuidem, viu? É isso, vai lá. Vamos vocês, amanhã eu vou entrar pipoca naquinha. Já é, pau pau! Tamo junto, meuzinho.